E até hoje nada de pagamento da folha de dezembro dos servidores públicos de Goiás O novo governo tenta encaixar o valor no critério de regime de recuperação fiscal Tanto que tem até representantes federais aqui em Goiânia para analisar as finanças do Estado Os cinco integrantes da comitiva do Ministério da Economia vieram com uma missão Identificar os problemas enfrentados pelo Estado Como o atraso no pagamento da folha de dezembro O colapso na saúde e na segurança pública A reunião foi aberta pelo governador Ronaldo Caiado e a secretária da Fazenda, Cristiane Schmidt O Estado quebrou, mas eles dizem que estão dentro da lei de responsabilidade fiscal Então, esta é a realidade que nós estamos vivendo Então, são situações que elas estão agravando muito Deixando de dar ao cidadão uma condição mínima de atendimento Em áreas que são nevrólgicas Essa foi uma das primeiras reuniões para discutir como deverá ser executado o orçamento de 2019 E como encaixar o que não foi empenhado no orçamento de 2018 No critério de regime de recuperação fiscal Caiado reafirmou que pretende pagar a folha de janeiro até o fim deste mês Nós queremos pagar até dia 25 Esse percentual está sendo levantado pela nossa secretária É porque, senão, é impossível dizer Dentro do valor que nós temos, está certo? Arrecadado Até que patamar nós vamos poder quitar a folha E o pagamento da folha de dezembro continua pendente A palavra do Ronaldo Caiado, quando fala, cumpre-se Então, eu estou trabalhando junto a toda a nossa equipe Junto com o governo federal Para buscar uma alternativa Eu não posso adiantar algo Que eu não tenha ainda a condição de dizer a data e o dia e como Enquanto a missão federal se reunia às portas fechadas No auditório da Cefaz Integrantes do SIN de Fisco se reuniram em assembleia Para tomar uma posição Não querem receber a folha de janeiro Antes que a de dezembro seja quitada Nós queremos receber a folha de dezembro No mês trabalhado Inclusive propusemos ao governador Receber atrasado, porque já está atrasado Mas receber dentro do mês de janeiro Seguindo o fluxo de caixa do mês de janeiro Outra assembleia interditou parte da avenida José Ribeiro Em frente ao prédio da Cefaz Durante uma hora, vários representantes Os sindicatos e associações reclamaram Das dificuldades enfrentadas pela falta de pagamento Eles não aceitam o parcelamento da folha de dezembro Não estamos falando em greve Porque pelo fato nós estamos em uma negociação com o governo Eles querem pagar o salário Nós queremos receber O que nós queremos principalmente e defendemos É o pagamento do salário de dezembro Nesse momento nós não descartamos nenhuma possibilidade Então nós estamos buscando E buscaremos até o limite das nossas possibilidades A negociação com o governo A saída negociada é o ideal Nós não queremos Reconhecemos a situação difícil que enfrenta o estado Queremos apoiar o governo do estado de Goiás Na busca de soluções para os problemas enfrentados pelo estado Mas não podemos aceitar que o servidor Seja responsabilizado E que pague essa conta E que seja penalizado Pois é, segundo a assessoria do governo Somente amanhã, que é quarta-feira Vai ser possível ter um balanço Sobre as dívidas E conversar com as autoridades vindas de Brasília E aí E aí